E aí, traders, tudo bem com vocês? Como que anda esse início de semana? É o seguinte, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu entrei numa operação aqui em cima dessas minhas linhas, em cima do método, e eu quero mostrar pra vocês como a gente consegue bater a meta com poucas operações. Eu fiz três operações aqui, acabei revertendo na média de 200 pra buscar aqui embaixo. A hora que eu bati a meta, eu já dei o stop e saí do mercado. Então, olha só, eu vou mostrar pra vocês o padrão que está acontecendo hoje. Então, ela está rompendo o topo, está rompendo o fundo, está rompendo o topo, está rompendo o fundo, e muita gente está perdida no mercado, porque desconhece essa situação. O mercado não tem uma direção certa e ele acaba matando as pessoas, acaba tirando muito dinheiro das pessoas. Então, eu vou mostrar pra vocês sobre a minha operação, sobre o dia de hoje, e vamos lá. E é isso aí, pessoal. Já peço um like pra você, porque eu estou trazendo esses materiais aí pra ajudar você a entender o mercado da melhor forma possível. Tá bom? Vejam só, pessoal. Primeiramente, eu quero falar sobre o Search Destroyer, onde o mercado, ele tem uma trajetória ampla durante o dia. O que acontece? Ampla. Ela abre. Então, vejam só o que está acontecendo. O mercado hoje, ele abriu, já rompendo pra baixo. Rompeu pra cima, ó, topo mais alto. Caiu, rompeu pra baixo, topo mais alto. Tentou subir, não foi. Porém, desceu. Aí, a gente vai ver se ele vai conseguir romper. Ou seja, um mercado amplo, onde mata a operação. A gente, se você não souber esse modelo de operação, o que está acontecendo com o mercado, porque isso aqui, nossa, está acontecendo direto, galera. Esse Search Destroyer tá matando a galera, pessoal. Esse mercado amplo, ele não está pra brincadeira. E aí, o que acontece? A galera acha que é uma venda, não vai no seu ponto e sobe. Aparece até uma venda, não vai no seu ponto e sobe. Ou seja, as pessoas que desconhecem esse tipo de movimento, acabam perdendo muito dinheiro. E o que aconteceu aqui comigo? Eu levei um stop no 0x0, já no início do mercado. Eu percebi essa movimentação. Resolveu subir. Eu falei, agora ele vai cair. Resolvi vender na linha azul. Conforme eu já expliquei em outros vídeos lá. Linha azul pra buscar onde? Esse ponto aqui, ó. Como ele andou 170 pontos aqui, ó. Eu puxei meu stop pro 0x0, entendeu? Eu já explico lá nos outros vídeos. Andou 150 pontos. A gente vai lá e já coloca o stop no 0x0. Andou mais 150 e vai descendo. Como aqui ele resolveu voltar, Eu falei, opa, se esse candle Pensa atenção aqui, ó. Se esse candle Subir a linha azul, a gente entra aqui, ó. A gente entra nesse rompimento. Nesse rompimento aqui, ó. Foi onde eu entrei, ó. Eu vi que fechou o candle, resolvi comprar. Eu sempre compro na mão. Eu já não deixo minha ordem lá. Eu já compro na mão. Então, ó. Percebi que ele caiu um pouco. Poderia fazer um pullback aqui e já cair. Sim. Só que eu vi que as médias estavam lá em cima. Ele ia buscar as médias lá em cima. Então, isso daí são certezas que eu, com o tempo, Eu fui pegando experiência e fazendo adaptação. O que eu fiz? Fiz uma compra aqui. E olha só que bacana. Eu quero que bata na média de 200 e caia. Essa é minha expectativa. É isso que eu vejo os padrões acontecendo e sempre dando certo. Então, a gente espera um pouquinho, ó. Vamos ver o que vai acontecer. E dá pra ver que essa linha dos 50% dos 50, 50 dos 50, ó. Ela vai bater junto na mente. E eu já fiz operação com essas bases em outros vídeos. É isso. É vocês olharem aí no canal. Ó. Já deu mais de 150 pontos. Ó, 150 pontos. Aí, o que eu posso? Posso colocar já no zero, zero. Porém, eu creio que acho que ele vai subir ali. Ó. Já passou mais de 150 pontos. Poderia colocar no zero, zero. Só que eu vou esperar ali em cima. E daí já faço a reversão. Se eu ver que o mercado vai voltar aqui pro meu stop, eu também já deixo aí. Se bater, bateu. Então, é muita briga no meio das médias. Isso daí que a gente tem que adirir esses padrões e sempre ficar trabalhando. Então, a gente aguarda pra ver como que vai ser a movimentação. Mas vocês viram, eu vou reverter a mão na média de 200. E a partir do momento que der o meu ganho ali, 300 pila, minha meta, eu saio do mercado. Então, vamos aguardar, ó. Pegou. Vamos ver se vai... Ó, bateu. Agora, a gente aguarda. Se eu ver que ele vai vir forte, eu também saio no stop, né? Eu não... Se ele der 150 pontos pra cima, eu saio. Porém, eu quero, ó. Quero que ele caia aqui. Já bato minha meta e saio do mercado. Vamos lá, vamos lá. Tem que ter paciência, pessoal. Tem que ter paciência. E sempre que dá 150 pontos, a gente puxa o stop. Ó, tá querendo subir. Mas a média de 200 é um bom suporte à resistência. Ó, zerei. Zerei. Tinha dado 304 ali, eu fui zerar. Porque já bati a meta, não preciso mais ficar nesse mercado. Agora, ele tá no meio das médias, então ele pode ficar batendo, batendo pra cima, batendo pra baixo. Então, esse aqui não é um bom ponto de operação. Ou você entra antes, ou você entra depois, entendeu? Então, tem que esperar sair desse meio. Então, ó, sair positivo aí no dia. Tá bom, pessoal? E quero saber se vocês têm mais algum tipo de dúvida, ó. Por exemplo, é isso aí, pessoal. Deu uma pausa no vídeo, fui mostrar e voltei aqui agora. Só pra gente dar uma revisada. Então, olha só. O mercado, conforme eu falei aqui, ó. Eu fiz uma venda nessa linha, pra buscar onde? Lá pra baixo. Como ele resolveu voltar, eu estopei. Peguei uns pontinhos. E, a partir do momento que ele não conseguiu romper aqui pra baixo e subiu, eu fiz uma compra aqui, ó. Aqui nessa linha, ó. Fiz uma compra nessa linha. Pra buscar onde? A média. A média eu reverti, fiz o meu do dia e tchau. O que aconteceu aqui, ó? Olha a perfeição. Ele veio buscar essa linha aqui, ó. Buscou a linha azul, resolveu voltar. Aqui nos dá a oportunidade de nova compra pra ir buscar onde? Lá em cima. Ó, 600 pontos. 670 pontos. Entendeu a lógica? E, ó. Ele foi buscar lá em cima. Eu não gosto de operar nas regiões das médias. Porém, a partir do momento que ele encostou aqui, ele já resolveu subir. Então, isso aqui foi uma ótima compra. Eu falo pra vocês e tô falando ali no grupo também. Mercado amplo pela manhã. Mercado abrindo. Olha só. Mercado abrindo. A gente tenta entrar só no momento certo. Tem gente aqui de manhã que já tava perdendo dinheiro. E eu já falo pra vocês. Tem que ir de leve, galera. Tem que ir de leve. Tem que ir de leve. O mercado vai te dar oportunidade. Você vai lá, pega e pronto. E vocês entenderam a lógica, pessoal? Amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre a minha consistência do mês. Todo dia ali, ó. Sacando um dinheirinho. Eu vou abrir ali meu extrato da corretora. Vou mostrar pra vocês. Ele é todo dia pegando um X, tá bom? Então, fiquem ligados aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essas linhas e tal, eu sei que eu tô explicando. Tô colocando aí no canal pra todo mundo ver. E é possível, pessoal. É possível. Tem gente que já tá ganhando com essas linhas. Tem gente que tá pegando calma e paciência pra trabalhar com essas linhas. E é assim que a gente vai ganhar o mercado. Beleza? Então, ótima segunda. Não precisa operar tarde aí. Quem perdeu, a gente já recupera amanhã. Já entrem ali no chat ali. Tem gente que não sabe onde é esse chat, ó. Esse chat, você vem aqui em cima. Clica. E aí, ele já vai aparecer aqui no canto aqui, ó. Show. Ó, já aparece aqui no canto. Beleza, pessoal? Então, Hoje é isso aí. Tudo de bom pra vocês. Até amanhã.